O Evangelismo da Semana Santa é realizado todos os anos por ocasião da celebração da Páscoa Cristã, aproveitando o momento de contrissão pela Semana da Paixão de Cristo, celebrada pelos cristãos. Todas as igrejas adventistas lembram essa data e a Associação Paulistana não poderia ter sido diferente. A Semana Santa que aconteceu aqui na Paulistana iniciou o trabalho evangelístico do campo. E para buscar pessoas para Cristo, nada melhor do que lembrar do Cordeiro que venceu na cruz. Ao Calvário E ali pregaram pés e mãos E ouvi sua voz falando Pai, perdoa-lhes Nunca vi amor assim Nos olhos de alguém O meu espírito entrega ao Pai Orou, então morreu Os departamentais da igreja de todo o estado de São Paulo estiveram em diferentes igrejas do território da Pai. Entre eles estava o pastor Edilson Valiante, ministerial da União Central Brasileira, que fez a Semana do Calvário na igreja central de São Caetano do Sul. Nós temos um bom número de interessados, um bom número de amigos todas as noites que nos visitam. E quando Jesus Cristo é pregado, a sua palavra é pregada, milagres acontecem. Deus tem usado grandemente o pastor Valiante. A igreja tem amado, a igreja tem se desenvolvido, crescido com isso. E louvamos o nome de Deus por todas as bênçãos alcançadas aqui. Durante a semana em São Caetano, compareceram cerca de 20 visitas por noite e cinco pessoas aceitaram o batismo. Eu estou gostando do ambiente, das pessoas, do local, das pessoas que me acolheram. Estou achando maravilhoso. O que significa para você se batizar na Semana Santa? É uma semana que relembra a Cristo, a morte dele, o Mateus 27. Ele foi pregado na cruz e deu a vida por todos nós, pela humanidade. Então é maravilhoso. A Páscoa aponta pé inicial para as outras programações evangelísticas que vão acontecer durante o ano. Após a Semana Santa, as igrejas continuarão com os Domingos de Esperança, com programas evangelísticos, que vão naturalmente agora trazer as doutrinas mais específicas da igreja até lá meados do ano, onde teremos já um movimento e essas pessoas vão vindo e vão sendo batizadas. Portanto, é uma bola de neve que a gente quer que cresça e quer que o evangelho seja bastante pregado nesse ano de 2013.